Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 200 assaltos a ônibus em Belém somente neste mês de junho. Medida provisória a reduzir o nível de proteção da Floresta Nacional do Jamachim. Escolas de Altamira precisam de reforma. Conheça a história de Serzedelo Correia, personalidade que dá nome a uma das avenidas de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a violência em Belém. Hoje é quinta-feira, 29 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. Belém e a região metropolitana registraram um alto índice de assaltos a ônibus e vans. Só neste mês de junho foram 200 nos municípios de Ananindeua e Marituba. Bairros como os de Jurunas e Terra Firme também registraram um elevado índice de ocorrências. Essas imagens foram registradas em ônibus que circulam na travessa dos Apinagés, no bairro dos Jurunas. Nelas é possível identificar a ação de criminosos, que além de assaltarem o caixa dos veículos, roubam pertences dos passageiros. Os números são alarmantes. Belém já registrou 700 assaltos a ônibus só em 2017. Agora, quando se refere à região metropolitana, a situação é ainda pior. De acordo com o sindicato dos rodoviários de Ananindeua e Marituba, só o mês de junho já registrou 200 ocorrências. E a estimativa é que este primeiro semestre do ano feche com um total de mil assaltos nessas cidades. Nós que saímos de casa desde as 3 horas da manhã para pegar serviço, e muitas das vezes a gente não sabe se vai voltar com vida. Saímos de casa das 3 horas da manhã, trabalhamos com medo de hoje a gente ver o número de assaltos que está acontecendo. E a gente vê que não é só os rodoviários, mas também a população que anda amedrontada. E que isso nos preocupa muito. Eu, como rodoviário, eu me sinto inseguro. Trabalho mesmo com insegurança. Todos os dias, este motorista faz o trajeto centro de Belém até o distrito de Outeiro. O ônibus em que trabalha nunca foi assaltado, mas boa parte de seus colegas já passou pela situação. Nesse período todo que eu trabalho nessa linha, a gente ouve muito relato de assalto em companheiros nossos. Uma vez eu estava voltando para o ponto final, a barreira policial parou a gente, mandaram descer e dois passageiros ficaram lá. Tem alguma suspeita deles, né? O período em que mais ocorrem assaltos é entre 7 e 9 horas da noite. Na região metropolitana, o sindicato aponta toda a rodovia BR-316 como o trecho mais perigoso. Sendo as paradas de ônibus do Shopping Castanheira, da Galeria BR, do supermercado Líder da BR e da Passarela Próxima à Prefeitura de Ananideua, lugares de frequente ação de criminosos. Já em Belém, estão entre os pontos de maior insegurança as avenidas Perimetral, Bernardo Saião, a Travessa dos Apinagés, entre outros pontos do Jurunas e a rodovia Arthur Bernardes. O sindicato dos rodoviários aguarda providências do poder público. A parte do sindicato, como representante da categoria, nós vemos fazendo. Nós apresentamos as ocorrências, nós apresentamos os locais onde acontece o assalto, né? E apresentamos para a polícia, porque nós, como representante sindical, nós não temos poder de polícia, né? O único que a gente pode fazer é apresentar para a polícia e a polícia tomar suas providências. E ainda sobre violência, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher divulgou dados sobre os novos procedimentos abertos de violência contra a mulher em Santarém, no oeste do Pará. Em média, de janeiro até esta semana de junho, foram registrados 100 casos mensalmente. Ao todo, o DEAN contabilizou 619 registros. Os crimes mais comuns denunciados são de ameaças, injúria, danos materiais e lesões corporais. E na entrevista de hoje, vamos continuar falando de violência. Diariamente, surgem casos de assassinatos, roubos e mortes em nossa cidade. São ondas de criminalidade que, atualmente, estão assustando a população. Larissa Cristina conversa com o advogado criminalista e sociólogo Henrique Salma e fala dos reflexos da violência na população, as causas, o aumento da criminalidade, os motivos de tantos homicídios, a violência contra a polícia militar e de que forma a violência impacta na vida dos cidadãos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente nesses primeiros quatro meses de 2017, já foram registrados mais de 400 crimes aqui na região metropolitana de Belém. Crimes que eu falo em homicídios. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma pergunta ou algum comentário, você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aqui comigo no estúdio está o Henrique Salma, ele é advogado criminalista, também sociólogo, e vai falar pra gente um pouquinho sobre essa questão da violência em Belém. Henrique, quando a gente fala desses números tão agravantes e tão alarmantes, como é que a gente pode entender a população está refém dessa onda de violência? Tudo bem, Larissa, amigos de casa. Obrigado por mais uma vez poder participar do programa. Eu diria que a população está em pânico cada vez mais. Nós estamos realmente em pânico porque a gente se vê completamente desassistido de qualquer rede de proteção ou de política pública nesse sentido. O que acontece? Lembra daquelas lendas urbanas de Belém? Da Matinta Pereira e por aí vai? Nós criamos uma outra lenda urbana em Belém, que é do carro prata. E todas as vezes que nós temos um homicídio de um policial militar, de um policial civil, alguma coisa do tipo, você pode ter certeza que vamos noticiar, dois, três dias depois, pelo menos 10 a 20 pessoas vão ser mortas ou vão ser exterminadas por conta desse tipo de coisa. Aí vem a famosa ação da milícia, que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém confirma. Parece aquele ditado espanhol. Joron crelas brujas, pero que las hay, hay. Todo mundo sabe que existe a milícia, mas ninguém confirma a existência dela. Agora, de que maneira a população pode cobrar? Quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública não afirma a existência das chamadas milícias, mas a população está aí sofrendo com todo esse caos. O que fazer? A Segup, ela não admite a existência de milícia por uma razão simples. Se eu disser que elas existem, eu estou confirmando a minha incompetência de gerir a segurança pública. Bom, olha só. Foi feita uma pesquisa por uma ONG mexicana e aponta a Belém do Pará como a segunda capital brasileira mais violenta. Está entre as 50 no mundo. Só perdemos aqui no Brasil para Natal. O que fez a Segup? Refutou os dados dizendo que a pesquisa foi feita sem um critério balizador correto. Uma coisa é certa, e eu acho que nós precisamos parar de vitimizar o município e dizer que o município tem que ser protagonista nesse papel. De que maneira? Vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por exemplo? Vamos pensar numa política integrada na região metropolitana de Belém, que a gente possa envolver o município, a guarda municipal, monitoramento remoto, outros atores que possam complementar esse trabalho das polícias civis e militares? Eu não estou discutindo, e jamais faria isso, dizer que o município vai fazer o papel da Polícia Civil e Militar. A gente vai complementar as ações. Eu acho que tudo aquilo que vier para somar é muito bem-vindo. Agora tudo parte de uma gestão eficaz. Não adianta se criar uma secretaria com vários cargos políticos e isso não se efetivar na prática através da eficiência do serviço prestado à população. Absolutamente. Eu me lembro que ontem teve uma entrevista num outro veículo de comunicação e foi apontado aí uma série de homicídios, mais ou menos nessa mesma linha, e o Secretário de Segurança Pública não veio, não atendeu o convite para dar as explicações. Porque, veja, Larissa e amigos de casa, o que nós queremos? Nós queremos uma posição de quem está gerindo a segurança pública para dizer assim, nós estamos fazendo estas ações, aquelas ações, estamos tentando para que isso possa diminuir. O problema é que eu não tenho uma resposta do poder público e eu só vejo os números aumentarem. Então, toda semana a gente tem um roubo com refém no Marco, na Pedreira, no centro de Belém. As ilhas de criminalidade que eram na região periférica de Belém, elas vêm se aproximando do centro cada vez mais. Aí eu tenho um problema sério com o tráfico de drogas, esse tráfico de drogas fomenta um crime patrimonial. Será possível que a cúpula da segurança pública não saiba onde é que está o problema? Da insegurança em Belém do Pará, por exemplo? Ah, o Veiro Peso é uma região insegura, é uma região de muito apelo turístico e insegura. Ah, mas tem um posto da polícia militar lá no Veiro Peso. E por que se noticia de vez em quando que tem furto, que tem roubo no Veiro Peso? Então, eu acho que a gente tem que começar a partir de um trabalho de prevenção. Hoje faleceu, infelizmente, vítima de um homicídio, o prefeito de Breu Branco. Aí você destaca um efetivo de Tucuruí, helicóptero, a ronda tática metropolitana. Poxa, mas agora, Larissa, depois que o crime aconteceu, por que a gente não começa a investir muito mais na prevenção do que propriamente no combate ao crime? Ah, porque o Brasil é um país que tem que prender. Mas ainda a gente prende pra caramba. Ou seja, o Brasil faz da prisão preventiva a principal política de segurança pública. E a gente já percebeu que esse tipo de estratégia não está funcionando. E as ações relacionadas à polícia humanitária, essa polícia mais humanizada que eles chamam, mais próxima à comunidade, como a gente pode até ver em alguns bairros de Belém, isso na prática funciona? Eu diria que a intenção é até boa, mas ela está carente de efetividade. Eu acho que você precisa aumentar uma série de estratégias. Veja, o que aconteceu, por exemplo, na Colômbia, em Bogotá, que era uma das cidades mais violentas do mundo e continua tendo os seus problemas, mas melhorou muito. Começamos a perceber que lá o poder público local se tornou protagonista do problema. Então eu tenho ações de prevenção, ações do poder público municipal, do poder público estadual, mas acima de qualquer coisa. Educação, saúde, uma rede de proteção social. Eu vou te dar um exemplo do Disque Silêncio. É um serviço que existe, por exemplo, você que está aí nos assistindo em casa, deve ter tido algum problema com som alto na sua vizinhança que te incomodou muito. Você liga para o Disque Silêncio. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. As desculpas são as seguintes. Só temos uma viatura, o telefone não atende, aquele número não é do Disque Silêncio. Então não adianta eu ter o serviço que não funcione. O mesmo comentário eu faço em relação a essa polícia humanizada. Não adianta eu criar a ferramenta se eu não dou a ela condições de funcionar. A ideia é até boa, não vamos aqui só fazer críticas. A ideia é até boa, mas eu preciso instrumentalizar isto. Por que a gente tem plano de saúde privado? Porque a gente acredita que o plano de saúde, com as aspas, do poder público não funciona. É curioso que a gente está observando o aumento da criminalidade e ao mesmo tempo o aumento da quantidade de empresas de segurança privada. Por que será que essas empresas de segurança privada estão crescendo tanto nesse país? Ou aqui no estado do Pará, mas enfim, no país inteiro. Porque já se percebeu que a segurança pública é um caos. E que você não pode ficar refém disso. E aí as empresas contratam segurança privada. É muito curioso que eu vejo o aumento dos números, eu vejo o aumento de empresas de segurança privada e eu vejo, infelizmente, cada vez mais a ineficiência do estado em combater a violência. E é importante também a gente destacar que todo esse aumento da violência ela acaba impactando também na vida das pessoas, no modo de viver, de alterar a rotina das pessoas que estão dentro, principalmente aqui da capital. Sim, volto a te dizer, a gente está em pânico. Então a gente vive, eu até, quando eu vou ministrar palestra por aí, bater um papo com os alunos, eu digo assim, a gente vive numa esquizofrenia coletiva. Porque a gente sai de casa e para no sinal o tempo todo. Aliás, por falar em sinal, tem uma coisa engraçada. Para a gente comentar, é engraçada sim, é uma piada de péssimo gosto, mas enfim, vamos lá. Quando você para num sinal, olha a preocupação do poder público municipal. Vamos colocar a arara. Vamos colocar a arara porque a gente precisa prevenir essas infrações de trânsito que são muito graves, nananã. Só que você para num cruzamento de trânsito em Belém, aí você fica no seguinte dilema. Eu vou ficar parado aqui, eu vou ser multado ou eu vou ser vítima de um furto ou de um roubo? Eu prefiro ser multado. Onde eu quero chegar com isso? Na hora de multar, na hora de criar estratégias para punir o cidadão, o poder público é muito eficiente, né? As araras da CEMOB estão aí espalhadas em Belém inteiro e é multa chegando toda hora. Na hora de garantir à população a segurança necessária para transitar nas ruas, não tem. Belém tinha uma característica muito interessante que era a população ficar na frente de casa no final da tarde batendo papo. Você não vê mais isso. Por quê? Porque a gente já está absolutamente conscientizado que você sai, você tem que tomar cuidado com bolsa, tem que ter sempre o dinheiro do ladrão. O que é o dinheiro do ladrão? Você sai com a sua carteira e a gente quase não usa dinheiro mais hoje, né? A gente usa cartão de crédito. Se você não tiver ali uns 50 reais, uns 100 reais para dar para o ladrão, na hora que ele pega a sua carteira, a sua bolsa, que ele olha para aquele quantitativo de dinheiro insuficiente, ele te dá um tiro. Aí você tem que ter o celular para o ladrão, porque se for um celular ruim, se não for um smartphone, ele não quer. Observe, isso tudo altera a nossa rotina. Essa insegurança, ela gera um outro problema para nós também, Larissa. Na verdade, eu diria que é um problema, mas acaba sendo uma consequência. O surgimento da bancada da bala. Por que tem bancada da bala hoje no Brasil? E nós temos representantes no estado do Pará. Porque eu preciso desse discurso do caos da segurança pública para eu aparecer como a resolução para todos os problemas. O problema é que, como a população está fragilizada, ela cai nessa mentira. Porque isso é uma grande mentira, isso é um engodo. Só que a população cai porque está fragilizada e precisa de apoio. Como ela não tem apoio do poder público oficial, ela acaba se deixando seduzir por esse tipo de ideia eleitoreira. Com certeza. É com essa reflexão que eu espero que as pessoas fiquem nesse momento que a gente vive esse caos na segurança de Belém. Se você quiser aí comentar a nossa entrevista, enviar alguma mensagem para a gente ou sugerir algum tema, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente agradece a sua participação, Henrique. Obrigado, mais uma vez. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Henrique. Foi suspensa a eleição direta para o governo do estado do Amazonas previstas para ocorrer no dia 6 de agosto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que deferiu a ação cautelar do ex-vice-governador Henrique Oliveira, caçado junto ao então governador José Melo por compra de votos no pleito de 2014. O governador em exercício, Davi Almeida, segue no cargo. No entendimento de Lewandowski, o Tribunal Superior Eleitoral não poderia ter determinado uma nova eleição antes de analisar recursos do governador e do vice. A decisão de suspender a eleição é liminar e pode, em tese, ser derrubada pelo plenário do STF. E agora vamos falar de alimentação. Nos últimos meses, o preço do açaí tem oscilado aqui no Pará e só nos últimos cinco meses o reajuste acumulado já alcançou mais de 6%. O açaí é um dos produtos mais amados pelo paraense, mas consumir o fruto tem ficado um pouco mais caro, já que desde janeiro o litro do açaí do tipo médio sofreu um aumento de 6,46%. Os dados são baseados no preço de comercialização em feiras, mercados e supermercados da capital, que apontam ainda que só no mês de maio o reajuste foi de 1,23%, o que na prática representa um aumento de R$ 1,63. Quando falamos do açaí do tipo grosso, a alta é ainda maior, chega a 14,85%. Isso porque em janeiro o produto estava sendo comercializado a R$ 20,74. E hoje está sendo vendido a uma média de R$ 24,67. Iniciou em todas as comarcas do Pará um mutirão para julgamento de processos de improbidade administrativa que tramita na Justiça Comum. O mutirão judiciário julga o ato ilegal aos princípios básicos da administração pública cometido por agente público durante o exercício de função. Somente em Santarém, 510 processos serão analisados. E falando na região oeste do Pará, o Centro de Atenção Psicossocial de Óbidos promove no dia 4 de julho consultas psiquiátricas gratuitas. Carolina Guimarães tem mais informações. Serão disponibilizadas 40 fichas. Para agendamento é necessário apresentar RG, também o cartão do CAPES e o número de telefone para contato. No caso de primeira consulta é necessário apresentar RG, CPF e cartão e encaminhamento do SUS. O CAPES informa que o ajuntamento será feito por ordem de chegada e encerrará assim que a demanda for atingida. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Altamira, na região sudoeste do Pará, a previsão é de tempo firme nesta sexta-feira. Com sol intenso, poucas nuvens e sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máximas de 34. Em São Miguel do Guamá, nordeste paraense, a sexta-feira deve amanhecer com o céu encoberto, mas não tem previsão de chuva para o dia. As temperaturas podem variar entre 23 e 30 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o sol deve aparecer entre nuvens pela manhã e ao longo do dia o município deve encarar o tempo nublado. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus com máxima de 32. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Medida Provisória Reduzir o Nível de Proteção da Floresta Nacional de Jamanchim. Escolas de Altamira precisam de reforma. E conheça a história de Serzedelo Correia, personalidade que dá nome a uma das avenidas de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de meio ambiente. A presidência do Brasil vetou integralmente na semana passada a medida provisória que reduziu o nível de proteção de parte da Floresta Nacional de Jamanchim aqui no Pará. O texto que já havia sido aprovado no Senado previa a transformação de 480 mil hectares da floresta em área de proteção ambiental. A categoria mais baixa de proteção que permite propriedades privadas e atividades rurais. O presidente Michel Temer vetou integralmente, seguindo a orientação do Ministério do Meio Ambiente, a medida provisória que previa a transformação de 480 mil hectares da floresta em área de proteção ambiental. Com isso, os limites da Floresta Nacional do Jamanchim entre os municípios de Itaituba e Trairão, na região sudoeste do Pará, vão permanecer intactos. Pelo menos por enquanto. Na decisão, o presidente explica que as modificações alteram substancialmente o regime de proteção das unidades de conservação com potencial de comprometer e fragilizar a preservação ambiental em uma região sensível da Amazônia brasileira. O veto foi visto como um fôlego pelo movimento Xingu Vivo para Sempre. É um passo que possa dar um fôlego esse veto, mas é uma preocupação, porque, com certeza, há negociações por trás de políticos, como nós sabemos, do próprio ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, de deputados, de senadores do Estado do Pará, como Flecha Ribeiro, como Jade Barbalho e outros mais, numa negociação exatamente para que essa área seja cortada por uma ferrovia chamada ferrogrão, que é de interesse de quem? Não é de interesse das comunidades, dos povos tradicionais, dos agricultores, das comunidades indígenas, não é de interesse, pelo contrário, destruição, mas de interesse do grande capital econômico, dos soljeiros, enfim, da mineração que está se instalando nesse Estado, principalmente com esse governo e com esse congresso, a maioria desse congresso que nós temos. O projeto alterava as medidas da Flona Jamanchim. Cerca de 37% do seu território seria transformado em uma APA, a categoria mais baixa de proteção que permite propriedade privada e atividades rurais. Quando foi aprovada pelo Senado, o Ministério Público Federal temia que a área fosse usada para o agronegócio, já que hoje a bancada ruralista tem grande participação no Congresso Nacional. Perdemos naquela área mais ou menos 500 mil hectares, é muita coisa, mas o que vem aí, outros projetos, como o projeto da Lei Geral do Licenciamento, como a medida providória 759, elas fazem parte de um conjunto de medidas que foi proposto pelo agronegócio e que vai de contra, ela enfrenta tudo aquilo que nós, do Ministério Público Federal, do MP do Estado também, da sociedade civil, já tínhamos conseguido em termos de preservação ambiental e desenvolvimento econômico. A proposta da sociedade civil, que é encampada pelo Ministério Público, é de um desenvolvimento com preservação ambiental e um desenvolvimento que possa fazer redistribuição de renda. Esse tipo de desenvolvimento proposto por essas medidas, como a medida provisória que reduz a área do Jamanchim, é no sentido contrário, ela vai fazer concentração de renda e destruição ambiental. De acordo com dados do IMAZON, nos últimos dois anos, a Flona Jamanchim perdeu 16 mil hectares de floresta. Na área onde o governo queria criar a APA, são mais de 70 mil hectares de terras invadidas. Um dos lotes, que tem o tamanho de 1.200 campos de futebol, pertence a Ezequiel Castanha, considerado um dos maiores desmatadores da Amazônia. Ele está preso desde 2015, acusado de grilagem de terras. Por isso, a criação dessa APA causa tanta preocupação aos ambientalistas. Ela é vista como um retrocesso de reforma agrária. Segundo Ana, também do movimento Xingu Vivo, foram muitos anos lutando para conquistar esses territórios para os povos tradicionais indígenas, que agora correm o risco de perder seus direitos. Nessa região aqui, do oeste paraense, a gente está num processo acelerado de diminuição das reservas das comunidades tradicionais quilombolas e povos originários, quilombolas e povos indígenas, pescadores, ribeirinos, agricultores. Para quê? Para dar lugar para a soja, para o grão, que vai beneficiar, não seres humanos, mas animais da Europa, porque a soja serve de ração para essas pessoas. e o povo que está trabalhando para dar alimentação saudável está ficando sem floresta e sem preservação. Então, isso é muito triste o processo que se vive hoje no nosso país. A medida provisória ainda vai voltar para o Congresso e deve passar por uma nova rodada de negociações. E nós, a sociedade, que temos responsabilidade com as nossas gerações, nós temos que nos juntar para lutar contra isso, contra esses crimes, esse desmando ambiental, esses crimes dessas pessoas que deveriam defender. Mas nós já sabemos que governo nenhum defende povo. Portanto, gente, somos nós que temos que nos juntar e defender os nossos direitos e os direitos das nossas gerações. A Secretaria de Educação do Pará estabeleceu as regras para inscrição e matrícula nos cursos técnicos de nível nas escolas de ensino técnico. O preenchimento das vagas será por meio eletrônico. As escolas também disponibilizarão acesso via internet aos candidatos que não dispuserem de rede de dados, além de funcionários para orientar. E ainda sobre educação em Altamira, há mais de cinco anos, a estrutura física da Escola Estadual Darcy Pedrosa Torres vem necessitando de reformas urgentes. O pedido de reparos foi protocolado no Ministério Público Estadual. O caso também foi denunciado na Câmara de Vereadores na intenção de que o Legislativo possa intervir na situação. A estrutura, que já é bem antiga, está precária. As telhas já não estão mais resistindo ao tempo. As paredes manchadas e descascadas denunciam a falta de reforma. Os banheiros já não recebem reparos na encanação há anos. E os alunos, os maiores prejudicados, reclamam. É que está complicado para a gente estudar em uma sala que não é boa. O recreio, a gente vem ao banheiro, a gente só tem que botar uma bota, praticamente. Porque a gente não tem como utilizar o banheiro, não tem como aproveitar a escola. Passamos por uma dificuldade, inclusive a escola está passando por problemas precários. A infraestrutura dela realmente não é boa, é de muita qualidade. A gente precisa, sim, de alguma coisa, algum representante que venha analisar a nossa escola, porque a gente vive, a gente estuda, a gente aprende, até mesmo os professores também. Tem que oferecer qualidade. Sim, qualidade, a infraestrutura melhor. O coordenador pedagógico da escola informou que vários pedidos de reforma vêm sendo solicitados à SEDUC, mas a secretaria não estaria dando retorno. Ele também disse que existem outras escolas estaduais aqui na região sendo reformadas, mas a de Altamira não recebe recursos. A reforma da escola da Espedrosa era uma reivindicação antiga da própria comunidade. Por organização do conselho escolar juntamente com os alunos foi feita a entrega de um documento ao Ministério Público para que fiscalizasse as condições estruturais do prédio devido à segurança dos alunos. E a partir desse documento o Ministério Público ele iniciou vários procedimentos. já fizeram uma visita na escola. Antes de entregar esse documento ao Ministério Público já tinha sido feita uma notificação à Secretaria de Educação que estamos aguardando ainda as providências da SEDUC ou uma ação por parte do Ministério Público. O que até o momento a reforma não aconteceu. Nós temos notícias que iniciou dia 26 do 5 a reforma na escola de Uruará. Tem previsão para a reforma na escola de Medicilândia. Agora nas escolas de Altamira nós não vimos ainda indícios de que as reformas acontecerão. Em 2014 o Estado contratou uma empresa construtora para iniciar a reforma da quadra esportiva da escola da Isse Pedrosa. A empresa iniciou o trabalho apenas com a mureta de proteção e em seguida abandonou a obra. A coordenação do colégio disse que não sabe o motivo. Os alunos então resolveram continuar o trabalho de reforma da quadra e conseguiram arrecadar dinheiro com vendas de rifas dentro do próprio colégio mas compraram apenas tinta para pintar o chão. Hoje em 2017 a quadra permanece assim com as obras inacabadas. A atual situação da escola estadual foi também pauta de discussão na sessão da Câmara. O vereador e relator da Comissão de Educação da Câmara Municipal Vitor Conde visitou o colégio da IRCE e disse que vai cobrar ações imediatas do governo do estado inclusive para outras escolas de Altamira. A gente acompanha o trabalho da educação no modo geral. Já teve os momentos que nós visitamos os colégios municipais constatamos alguns problemas e resolvemos inclusive a grande maioria deles e a gente agora partir para o estado. O estado da calamidade é muito complicada a situação que esses alunos passam diariamente é horrível. Por exemplo Lucila tem um muro que caiu há dois anos falta de água a questão do mato tomando conta de tudo. A gente sabe da boa vontade dos diretores mas infelizmente o estado abandonou eles aqui também junto com a população de Altamira. O Daís Pedrosa meu Deus do céu não existe a mínima condição do aluno aprender dentro daquele colégio. Centrais de A instalada nas paredes mas não tem energia de qualidade para atender essa centrais de A a estrutura do colégio está quase caindo na cabeça das crianças dos adolescentes. No mês passado estudantes e professores do Daís se protestaram por melhorias e condições de ensino. A escola que tem cerca de 800 alunos matriculados foi construída há 26 anos e nunca foi reformada. O prédio também apresenta problemas nas instalações elétricas tornando inviável a refrigeração das salas. Os estudantes também denunciaram na época ao Ministério Público do Estado que estão há meses sem merenda escolar. A manifestação foi pacífica. Representantes da comunidade escolar entregaram um documento pedindo a atuação da promotoria de justiça. E a Seduc informou que uma equipe técnica fará um levantamento para identificar as necessidades de reforma na escola. Depois será elaborado um projeto de reforma mas não há datas para isso tudo acontecer. Apesar do clima de férias chegando a prova do Enem ainda é o foco de muitos alunos mesmo neste período. De acordo com dados divulgados pelo Inep o número de estudantes paraenses que se inscreveram para o exame é menor desde o ano de 2012. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o número de estudantes inscritos para o Enem este ano chegou a 354.593 no Pará. São 20,60 candidatos a menos realizando a prova. Para o Inep a diminuição no número de participantes é por causa das mudanças no exame que a partir de agora não permite mais que candidatos recebam a certificação de conclusão do ensino médio. De um modo geral em todo o país o número de participantes no Enem diminuiu. No ano passado 8,6 milhões de estudantes se inscreveram para a prova. Este ano o número passou para 6,7 milhões. A Prefeitura de Macapá lançou edital para cadastrar e selecionar artesãos afrodescendentes para comercialização de produtos na Feira do Artesanato Afro do Macapá Verão 2017. Carolina Guimarães tem mais informações. Os empreendedores vão atuar em feiras nos balneários da Fazendinha e Curiaú também no Mercado Central e nas Praças da Bandeira e Floriano Peixoto. Cada empreendedor irá assinar um termo de adesão de uso e só poderá utilizar um espaço durante a programação do evento. O resultado final sai no dia 6 no site da Prefeitura que é www.macapá.ap.gov.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Espaço São José Liberto receberá amanhã o Quarteto de Cordas da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. A apresentação será às 18 horas na Capela São José em Belém. O grupo formado em 2016 por docentes da Escola de Música da UFPA iniciou este ano suas atividades voltadas para a pesquisa de novas obras. A apresentação do Quarteto de Cordas é aberta ao público. Muitas ruas de Belém têm nomes de personalidades como Benjamin Costan Quintino Bocaiuva Rui Barbosa entre outros nomes que muitas vezes não tem significado para quem transita por não conhecer a história. Nesta reportagem vamos conhecer um desses personagens. Você sabe quem foi Serzedelo Correia? Essa é a Avenida Serzedelo Correia espaço de grande fluxo de carros ônibus pessoas e uma das mais conhecidas da capital paraense. Serzedelo, né? Sei sim Serzedelo Correia não é isso? Mas afinal quem foi Serzedelo Correia? Alguma ideia? Só sei que é Serzedelo mas não sei o nome o significado a história da pessoa não conheço. Você sabe quem é Serzedelo Correia? Não tenho a mínima ideia. Pelas histórias eu acho que ele foi um ilustre desconhecido. Mas será realmente um ilustre desconhecido? Eu estou aqui no prédio do Tribunal de Contas do Estado em Belém também chamado Palácio Serzedelo Correia. Essas paredes contam a história deste homem ilustre sim mas não desconhecido. Inocêncio Serzedelo Correia foi um paraense que muito contribuiu com a história do Brasil. Aqui estão escritos objetos pessoais e até os restos mortais de Serzedelo Correia trasladados do Rio de Janeiro para cá em 1982. Inocêncio Serzedelo Correia nasceu em 16 de junho de 1858 e morreu em 5 de junho de 1932. Em mais de 70 anos de vida ele foi um grande homem. ele foi muito importante ele nasceu em Belém em 1858 e morreu no Rio em 1932. Então ele foi muito importante ele foi governador do Paraná ele foi prefeito do Rio várias das ideias assim mais importantes que você tem hoje no Rio foram ideias dele. ele foi um homem extraordinário que venceu inteiramente pelo estudo. Um republicano que exerceu o abolicionismo e lutou a favor da igualdade social no plano real. No tribunal existe um museu com todos os pertences é um museu índio é um primor de museu e praticamente ninguém sabe. E eu então peguei essas pastas consultei quase adoeci porque as pastas são cheias de recortes esses recortes ainda não foram tratados e eu fiquei assim maravilhada com o exemplo que ele deu ao Brasil como político como republicano como democrata e como um homem que lutou ferrinhamente ativamente pela abolição da escravatura. Em 1893 foi preso acusado de simpatizar com as razões da revolta armada ficou nove meses na prisão. Um militar que chegou a general foi encarregado de elaborar um projeto de regulamentação para as escolas militares reformulou e modernizou o ensino a carreira militar em todo o Brasil. Foi prefeito do Rio de Janeiro três vezes ministro da república e um de seus maiores feitos enquanto ministro da fazenda foi a implantação do Tribunal de Contas da União. O Cezedelo foi o criador do primeiro Tribunal de Contas do Brasil e a ideia foi do Rui Barbosa e ele só que o Rui não concretizou e ele então fundou o tribunal e a partir dali os tribunais foram se disseminando disseminando não eles foram se organizando pelo país pelos estados todos para você ver desde aquele tempo já havia indícios de corrupção de empreguismo e o tribunal foi uma forma de controlar a verba pública E agora vamos falar sobre as homenagens a São Pedro que por ser considerado o padroeiro dos pescadores uma programação oferta a preço popular 60 toneladas de pescado em Macapá a venda ocorre até as 18 horas deste sábado dia 1º nas feiras dos bairros Buritizal e Jardim 1 e também nas áreas aliás nas arenas dos bairros Herão e Marabaixo 3 e na paróquia de São Pedro e São Paulo no bairro do Guamá aqui em Belém a festividade em honra a São Pedro segue até domingo dia 2 a programação conta com missas e apresentações culturais e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música